Ainda não sei o que é a cabeça, correndo, correndo. Bom dia para quem entrou, aqui não aparece, bom dia pessoas, estou correndo, já vou fechar, só para não perder essa aqui, só dando meu ar que eu tenho que sair, não. Na verdade eu não corro, só caminho, correndo é a live que eu já vou fechar, não vou poder ficar mais tempo. Tchau, beijo. Ok. Bom dia, Fábio. Oi, Fih. Vou. Mas eu vou voltar em casa, tomar um café. Aqui é o fundo da minha casa. Estou sem foco agora, peraí, vou ir. É, ainda está pegando foco. Vamos deixar normal, quem sabe. Vi a mão no Rio Grande do Sul. Ah, mas está sem foco. Agora deu. Gente, eu tenho um pôr do sol mais longo, um pôr não, um nascer do sol mais longo na retro, se quiserem dar uma olhada. Pá, está muito lindo. Eu vou ter que... É, perfeito. Eu vou ter que fechar, porque eu vou ter que sair. Mas, tenho outros. Beijo, bom dia, gente.